O próximo, a gente, acho que só o Romulo jogou, né? O World of Wonders. O World of Wonders. Mas é hype real. É impossível isso não ser hype real. Cara, bicho, eu presenciei uma história muito boa do World of Wonders, cara. Lá no Doff, cara. Eu tava atrás lá do Diego, lá da Mipo BR pra entrevistar ele, lá no Diversão Offline, na hora que o Diego chegou na premiação lá do Prêmio Ludopilio. Cara, o Thiago Leite tava maluco, o Zé Mendes tava lá maluco pra caralho, o Renato. Tava todo mundo loucaço lá, porque o Tom Wessel chegou lá e falou assim, quero jogar uma partida completa. Resumindo, né? O Tom Wessel falou, quero jogar uma partida completa. Se eu não gostar, eu levanto e paro de jogar. Mas se eu tiver gostando, eu vou jogar até o final. Aí o Zé, o Zé já tava indo embora. O Zé falou, não, vamos jogar. O cara jogou uma partida e falou, preciso levar uma cópia desse jogo, porque eu vou num evento daqui a uma semana, e eu preciso levar esse jogo pro evento. Tom Wessel apenas. Aí o Zé pegou a versão que tava lá, pronta, de demonstração, e falou, toma, cara. E isso, cara, foda. O Tom Wessel levou embaixo do braço pra casa. Não foi só o World of Wonders, temos que ser muito honestos aqui. É, é, é. O bom do videogame também foi essa vibe, sacou do Patrick Matheus. O Henrique botou aqui, o evento era da própria Dice Tower, era Dice Tower Con, né? É, isso aí, isso aí. E ele também levou o bom do videogame e ficou maluco. Oi, ficou, ficou. Sacou? Eu conversei com o Patrick, o Patrick vendeu, acho que mais de 50 cópias pra gringa. Sabe, tanto não só. Sem dúvida. A gente procurando, pedindo o jogo, ele traduziu lá o manual pra português. E, opa, português, traduziu pra inglês e mandou pra galera. Então, por mais que eu tenha jogado e conhecido, o jogo chegar na gringa e esgotar, na Gen Con, como esgotou, na Gen Con esgotou em meia hora, pô. Na Gen Con abriu a Prada Geral, chegou lá e esgotou. E o Romir mandou uma foto pro grupo aí. Eu tenho algum grupo que eu tô aí com o Romir, o Romir mandou uma foto da mesma pirâmide de World Wonders lá na Essen, eles estão fazendo, né, eles estão empilhando o jogo no formato da pirâmide, de Tietchan Isa, né. É Tietchan Isa, isso. É, pra mostrar, né, o jogo, né. E tá em Essen montado da mesma forma. Eu acredito que também vai se esgotar, assim. O Henrique botou aqui, né, na hora que ele faz o review, ele briga com um dos caras lá, que esqueci o nome agora, porque o cara falou que não gostou muito, ele falou, ah, tu não entendeu o jogo, os gulachos, caralho. O jogo é muito bom. Então, ó, vamos botar lá no Hype Real, é pura verdade. O próximo é o Evil Algumas Coisas. Mas aí vai ter que cair um do Hype Real, né. Não, a gente vai ter que tirar um. Evil Corp. É, Evil Corp. 40 euros, 2x4 jogadores, não tem peso definido, 45x60 minutos. Um jogo de humor, por esse preço. Um jogo de humor? Humor? É, é um jogo engraçadinho. Eu não achei ainda, eu não achei ainda. Um jogo engraçadinho. Evil Corp. Evil Corp. Mecânicas. Influência de área, deck, bag, pool building. Neighbor Scope. O que seria o Neighbor Scope? Mirar no inimigo, focar no, atacar os inimigos do lado, sei lá. Team Based Game. Vamos ver. Cara, eu já, pelo que eu dei uma olhada aqui, assim, tipo... Pra começar, ele é um jogo de duas pessoas, e eles derivam pra quatro, fazendo time de dois. Ah. É, dois versus dois, né. É, então, ele é um jogo de duas pessoas fake, dizendo que vai a quatro, quando na verdade meio que não vai, né. É, e tem uma coisa de você tá pegando os tiles que aparecem ali no meio, aí você pode pegar o tile pra você, ou botar pro inimigo, pro adversário, né, e cada tile vai dando um efeitinho, achei, pelo que eu entendi aqui, ele pode ter uma possibilidade mecânica interessante uma vez que se jogue, mas é que lembrando que o nosso conceito de tá de sacanagem aqui, né, que o jogo seja ruim, significa que tá de sacanagem que tá todo mundo prestando atenção nesse jogo, parece ser um jogo... Pô, sério mesmo, que no... Por exemplo, ele tá na frente do Age of Innovation, por exemplo. Uhum, é, pois é, tá de sacanagem, né, que a galera tá dando tanto a tanto, fica aparecendo pra mim que alguém tá pagando pra galera botar lá, sabe, não tem nada que que faz. Tão mandando os produtores de conteúdo falar bem no jogo. É, é, mano, que absurdo isso. Sério, eu tenho nada contra o jogo, nada contra o design, pode ser um design super simples, interessante, coisa e tal, mas não tem razão pra esse jogo tá tão alto assim. O próximo é o Nucleum, que a gente vai jogar amanhã, né? Ah, é, é o jogo de amanhã. É o jogo de amanhã. Henrique, já leu a regra aí? Nucleum. É dos italianos, né, cara? É, um a quatro, um a quatro jogadores, sessenta... É, a cento e cinquenta minutos, setenta euros, puxado, hein? E o peso é três nove sete, o peso é três nove sete. Cara, é da escola italiana, né? Então todo mundo... É errado. Ó, de um a quatro, mecânicas, é, action retrieval, o que é esse action retrieval? Não sei o que seria. Coleções, contratos, gols de fio de jogo, gerenciamento de mão. Apareceu umas mecânicas loucas agora no BGG, né? Tech Tri, ó, Tech Tri é o que eu gosto. Ô, ô, Fabrício, Fabrício. Tá. É, action retrieval, tu jogou o barragem? Não. Action retrieval é assim, você vai gastar um recurso pra fazer ação e esse recurso vai ficar um tempo indisponível pra você até você conseguir fazer isso. Isso tem no barragem. Porra, Marquinha, a tua justificativa é, esse eu vou passar. Viu, gameplay, achei legal, mas prefiro o Braz. Caralho, mano. Foda-se, né? Só porque ele tem o stylezinho ali pra pagar, ele tem o stylezinho igual o do Braz aqui, mas não sei o que que ele seja, né, o Braz. Não, cara, eu acho que não tem nada a ver com o Braz aqui. É. Ah, tá, tá, tá. A não ser que tem esses trilhos aí que você mora. Tem o trilho, tu constrói as paradinhas em cada cidade. Ah, não, aí, Fabrício, eu vou naquela zoeira que tu fez no início. Se torna um líder da revolução industrial em uma timeline alternativa. Aí tem revolução industrial igual o Braz. É, mas ele tem a pegadinha aqui, Edu, tô vendo aqui o tabuleiro que tem cidade, tem os trilhozinhos. Tem, tem, tem. Vai ver que tem essa porra aí, hein? Tem um tabuleirinho aqui que parece que é uma evolução de construções igual o Braz, né? Pode ser, pode ser. Mas eu tô de zoeira. Aí no final do manual o cara fala que agradece ao... 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 O Martin Wallace. Pelo Braz, que ajudou a ele. É, pode ter alguma coisa ali do Braz, né? Vamos ver. Cara, a gente vai jogar amanhã. Eu tô interessado. Já chegou o tempo aí pra galera. Já... É, o que a gente vai jogar amanhã. Chegou a mão, jogou amanhã. Eu não lembro quem falou, mas tem esse lance também de produção de energia também, né? Cara, eu não entro na vibe do hype não. Até pra poder chegar de boa, tranquilo, sem muita expectativa e simbolado. Eu vou no interessado. Eu vou no interessado. Eu vou no interessado. Você, Romulo, joga o do amiguinho? Cara, assim, eu jogo do amiguinho, mas alguma coisa intuitivamente me diz que isso aí vai ser o jogo do ano. Joguem e depois me digam o que vocês acharam. É? Caraca, maluco aí. Pra ele bater o lacrimosa. Pra mim, o melhor do jogo do ano que eu joguei até agora. Porque ele me lembrou uma coisa meio Braz, mas também me lembrou uma coisa meio Power Grid, sabe? Se o cara conseguiu fazer uma boa, bom samba aí entre esses dois conceitos, capaz de explodir a cabeça de vocês. É, ele pode ser realmente uma gestão de Braz com o Power Grid. Aí se ele faz isso, maluco. Pois é, eu tô olhando aqui e falei, cara, não é o meu tipo de jogo, vai estar com carinha de jogo do ano. Se eu olhar aqui, ó. Se eu olhar aqui. Eu não colocaria no hype, mas eu não vou estranhar se esse jogo é escudo. Não, também não duvido não. Mas, por exemplo, cara, ele consegue ser melhor do que Twilight Scription. Tudo prego, cego, enferrujado, nessas escolhas aí. Ah, realmente eu não tenho como avaliar isso. Obrigado, Henrique. É da galera do Tizoukin, né? Galera do Tizoukin. É, por exemplo. Porra, o destino de Ark Nova eu já acho melhor. Já acho jogão assim. Os três melhores jogos que eu joguei esse ano. O Lacrimosa, o Destilad e o Ark Nova. São os três jogos assim pra mim que estão brigando pra ver quem vai ser o top 1. Sacou? O Lacrimosa, você fazer os arranjos, contratar os músicos pra tocar a partitura. Porra, meu irmão. É do caralho, é do caralho. Esse David Turksy. O David Turksy, não sei o que valeu o nome dele. É o cara do Anáfone, por exemplo. É. Tô lendo aqui o que que, né? Lendo a fecha-corrida, levantando a capivara da galera. E eu acho que são caras, são dois caras que tão num... Que não vem bobo, né? Não vem de bobeira, né? É. Enfim, olha... Então, assim, de novo, né? Eu olho esse tipo de jogo e falo, cara, isso aqui não é pra mim. Isso é um jogo mais pesado do que eu gosto de jogar. Mas ele tem cara, tem jeitão que eu falo, puta, a galera vai curtir muito esse troço aí. Bom, me contem depois. Vamos ver aí. Em 24 horas antes da resposta. O próximo é o Chipiard. Tenho zero conhecimento de Chipiard. Zero, zero conhecimento. Eu vou no Puro Folies, junto com vocês. Segunda edição do Chipiard, um a quatro jogadores, de 40 a 120 minutos, 65 euros. O pezinho dele não tá definido, mas deve ser próximo do peso do anterior, né? O Henrique botou aqui, eu acho que vou adorar. É, dos quatro que vão jogar amanhã, três estão aqui, né? Cara, eu já joguei, eu acho que o Henrique vai curtir. Não, tá falando o que, o Nucleum? Não, o Chipiard. A gente tá falando do Nucleum. É o Henrique que botou aqui o Nucleum. Mas vamos lá, pra fechar aqui o Chipiard. Contratos, bons de final de jogo, tabuleiro modular, me pega. Draft aberto, rondel e set collection e tile placements. Isso aí. O rondel dele é bom. O rondel dele é bom. O peso do antigo é 3,5. Então ele é pesadinho, né? É, por aí. É, assim, onde que a gente colocou o relançamento do Bruxelles? Não tá de sacanagem. É, cara, por coerência. Mas assim, é que pra mim esse designer aí, que eu não consigo falar o nome dele, ele é meio a bola da vez. Ele é o Pfizer do momento. É o cara que... É mais um jogo dele, né? É mais um jogo dele. O cara, ele conseguiu tá lançando jogos que tão no hype e ainda conseguiu fazer lançamentos jogos de jogos antigos dele que, de repente, não tenham um espátula, atenção merecida do mercado em suas épocas. Cara, eu tô interessado porque vocês falaram bem dele e eu nunca joguei. Se ele entregar uma segunda edição sendo 2.0 mesmo, regras diferentes, regras novas, coisas acertadas, eu acho que dá por de ser um interessado. É, é, porque eu tô interessado justamente pra isso, pra ver... Agora, ctrl-c, ctrl-v e bota uma expansão que nem o bichão... Não, eu acho que não é porque eu tô vendo aqui o tabuleiro, eu tô vendo aqui o tabuleiro, tem uns elementos diferentes que não tem na anterior. Tem uns elementos aqui que eu não tô achando no tabuleiro novo, que tinha na anterior, que eu não tô achando aqui um equivalente. Então, pode ser que eles tenham mudado alguma coisa, repaginado algo, então eu tô interessado pra ver o qual é. Eu lembro que quando eu joguei o chipiá eu achei ele muito burocrático, mas eu tinha pouquíssimo repertório de jogo naquela época, de repente, aquilo ali é aquilo ali mesmo e hoje em dia eu me divertiria. Eu acho assim, eu tô vendo ele com uma aparência um pouco mais organizada de jogo. É, porque era uma zoeira, tipo, já ficava com um monte de coisa empilhada na boleira. Ficava com um monte de coisa empilhada, é, tu não sabia onde que era. Faltava um desenvolvimento ali, né, um designer gráfico. Pra quem tem toque, fica um negócio meio bem... Desesperador. Não é um fono interessado pra ver, tipo assim, se vira a edição definitiva do chipiá, que eu acho um jogo muito bom. Pode ser. O tema me entedia um pouco também. É, construção de navio, né. É, você tem que construir um navio e botar ele pra navegar. É isso. Eu, assim, não jogaria. Jogaria, já joguei o que eu queria. Mas assim, também não vou ficar falando que não jogaria, porque se tiver na situação correta, a galera correta, eu jogo. Mas não é algo... Se tiver o alinhamento perfeito, né. É. Cara, agora a gente vai falar do terceiro mais votado, tá. O terceiro com mais likes, com um K de like. Que é o The White Castle, que já tá anunciado no Brasil pela Devir. É, também. 1 a 4 jogadores, 80 minutos e 30 euros. Pô, 30 euros é um te amo, tá. Sim, exato. 30 euros, ó. Torna-se o maior influente de clãs do Japão. Rimej, é isso mesmo? A Fortaleza Rimej, que deve ser esse White Castle aí, né. Vamos abrir aqui, ó. 1 a 4 jogadores, 80 minutos, 2.93. Não é leve, nem pesado. É um econômico, mecânicas, work placement e já me ganhou. Work placement with dice works. Tem. Hype pra mim. É, hype, hype. Hype pra mim. Pra mim é hype. Cara, pra mim é hype e eu vou dizer onde é que esse jogo me ganhou. Esse jogo me ganhou na pontezinha que você coloca os dados em ordem crescente. Sim, sim, sim. Puta, que... Tem três pontes e pela... Pelo menos as fotos, repara que os dados estão em ordem que estão crescendo, né. É. Você pode botar... Provavelmente você pode, ou atravessando a ponte, colocar um dado igual ou maior do que o anterior. E as cores dos dados batem com as cores da ponte, irmão. Então... É, é, é. Parece, ele parece ter três categorias de trabalhador aí. Sim, sim, sim. Os dados igual o Troier, por exemplo. Sim, sim. O Troier tem esse lance, né. Cada dado é um tipo de trabalhador. E parece ser um jogo do meu tamanho, assim, sabe. Tem o tamanho que eu gosto, Gil, do médio. É um jogo de combo. É um jogo de combo. Isso é maneiro, né. Tem. Qual o jogo que não é combo? É. Qual o jogo que não é combo, né. Qual o jogo que não é combo? Fica a pergunta aí. Fica o questionamento. Você tem que tentar encaixar o máximo de coisas possíveis pra poder funcionar. Mas eu não tô criticando não, tá, Marquinha? Eu quero entender. Os autores... É dos autores do Red Cathedral. Ah... Outro jogo que teve... Um jogo que é um euro leve, né, médio, de médio aqui, que conquistou aí a maior galera. Que ficou no radar aí, a galera jogando. Olha que volta um pouco, Gil. Essa aqui é do caralho. É um casal, né, que são os autores do Red Cathedral. Show. Vamos ver se os caras estão numa sequência boa aí, né. Que entrega. Então eu taco no hype. Deixa no hype que agora, daqui a pouco, tá chegando a hora da gente se comendo uma porrada nesse hype aí. Já chegou, já chegou. Agora, agora é a hora que o vinho chora e a mãe não vê. Tem que sair dois do hype. E tem que ir um pro tá de sacanagem. Cara, eu acho que tá de sacanagem a gente resolve muito rápido. Sim, o bota o do Celta vai pro tá de sacanagem ali, né. O Celta ou Forrest Shuffle? Forrest Shuffle. É. O Cadu falou um na hora. Hein? É, o cara, é porque... É, vai o Forrest. Vamos abrir democracia ou não? O Forrest Shuffle vai pro tá de sacanagem. Votem aí. Deixa eu só pegar uma água ali e já volto. Vota aí. Bota no chat mesmo aí. Escreve no chat. Eu vou fazer votação, não. Não, porque... Por que que eu falei o Forrest? Porque, embora eu não tenha simpatizado nada com esse Celtic e qualquer coisa, pelo menos o Celtic eu entendo que é um jogo um pouco mais parrudo. É, tem uma pílula, né. É, a arte, embora eu não tenha gostado dessa capa, eu achei a arte interessante. E eu acho que o tema Celta vai chamar a atenção. Agora, esses Shuffle Forrest aí... É, cara, assim, é um tema que não tem sex sapio nenhum, não tem charme nenhum. É um jogo que pode ser um projeto bem executado, pode ser um jogo que tá bem amarradinho ali, mas não tem razão de ser um dos de 25 jogos. É, pois é. Tentando resumir, eu entendo mais as razões do Celtic ser um dos 25 jogos, mas a maior expectativa de essa é do que esse. Sim, sim, total, total. Vamos ver aí o que que... Você tá acompanhando o chat? Eu não tô com... Não, galera, deixa eu atualizar aqui que o meu chat não tava atualizando, mas deixa eu ver o que o pessoal botou... Ó, o Marquinho falou que o Celta, ele colocaria, por lembrar muito, a saga do Reino Ocidental. Acho que é o mesmo desenhista, é o mesmo artista da saga lá do Reino Ocidental, acho que é. É verdade, parece. Outro aqui, o Froncarati falou que vai o Celta também. E o Henrique falou que achou o uso das cartas no Forrest muito bem pensado, então creio que ele vota no Celta também. É, cara, é igual o do Rage, o card game do Airwolf, de 1990, é a mesma coisa, você tem uma carta no meio, você vai encaixando as cartas no lado. É verdade. Porque concordo com o Henrique, mas concordo com o Henrique que é maneiro, eu acho maneiríssimo fazer isso, que bom que alguém resgatou essa mecânica aí e eu acho que o chat voltou pro Celtic rodar. Eu acho que o chat voltou pro Celtic. Então, o Celtic tá fechado ali. Beleza. Agora, você tem que descer dois de lá. O que que a gente vai descer dois de lá? Eu não tô vendo, eu acho que tem. Hegemony. É a melhor forma até ouvir. Hegemony. Evacuation. Evacuation. O Cunahora. Cunahora acho que desce, hein? Desce o Cunahora pode descer. O Plântano Nabu, World Wonders e White Castle. Eu acho que o Cunahora pode descer. Hegemony fica, por causa desse interesse da temática. Cunahora fica interessado pelo Cunahora. O Evacuation. Cunahora e o Evacuation junto, mano. O Evacuation, com essa mecânica de mercado no lugar e mercado no outro fica. O Cunahora pode sair, né? Eu acho que desce ele e desce o Plântano Nabu. É, cara. Eu concordo. Concordo, tá mesmo, concordo. O Plântano Nabu tem muito pedigree, cara. Mas acho que perto dos outros aí eu... A galera do pedigree do Plântano Nabu já teve sua chance, já teve seu brilho de estar no hype. Eu acho que pode descer. E eu acho honesto com quem fica, né? É... Eu acho muito honesto com quem fica. Quem tá ali, ó. Satori, com uma pegada religiosa, que a gente pouco vê em jogo, porra, mais pesadinho assim. Não, e cara, eu acho que esse Satori pra mim foi a melhor arte que a gente viu hoje aqui. Não, é lindo, é lindo. É melhor arte que a gente viu. Melhor direção que é arte, melhor design. Sacou? World Wonders. World Wonders. Não, esse aí é corporativismo. É, corporativismo é Brasil. Isso aí. E o jogo é bom pra caralho. Então é isso aí. Pode ser Brasil. E o White Castle, pelo que ele tá proposto a entregar ali também. Sacou? Eu acho que ele tá com uma vista honesta. Ele tem um pedigree novinho aí, que é os companheiros lá do Red Cat Theater. Isso aí. Porque o Red Cat Theater é um basta-jogo também, tá? Basta-jogo. É um basta-jogo com uma caralho. É um jogo médio. Jogos médios costumam ficar muito pouco tempo no hype, mas prosseguiu, assim, que ela foi jogando. Ganhou expansão, ganhou expansão. Ele durou. Ele teve uma longevidade muito maior do que costumam ter nos jogos na categoria de peso dele. Ganhou expansão e ganhou tudo. Foi uma boa expansão. Então eu acho que a gente entrega aí uma boa CPI, sem estar cansativa, só com 25 jogos, com uma honestidade bacana. E com uma honestidade boa, né? Tá honesto. Tá honesto. Tá honesto. A gente vai passar menos vergonha dessa vez do que passaram as últimas. Pode acontecer do Voidfall vir pro Brasil e ser um hype absurdo, fudido e quebrar a gente, mas acho muito difícil. Talvez o From The Moon possa fazer a gente se arrepender de ter colocado ele em uma tarde de sacanagem. Sacou? Acho muito pouco provável. É? Mas sim, pode. A gente também achou que o Bitokou era uma merda, né? E o Bitokou piranhou a gente lá, virou o melhor jogo que eu joguei em 2021. Mas enfim. É a graça de fazer esse exercício, né? É isso. Esse é o meu, né? Exatamente. Essa é a graça da gente. Falar sem propriedade, né? Exatamente. Enfim. Enfim. Enfim.